Oi, oi, gente! Então, tudo bem com vocês? Hoje, vocês podem perceber que tá meio diferente, né? O meu vídeo tá bem dark, né? Porque hoje eu vou gravar coisas assustadoras e sombrias que te dão muito medo. Então, gente, se vocês quiserem ver esse vídeo, porque até eu tô ansiosa pra ver como vai ficar, já deixa seu gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com todos os seus amigos. Ok? Vamos dessa! A primeira coisa é quando vocês me dão uma de corajosa, só que tu não é, né? Aí tu vai lá, vou ver o filme, vou falar pra minhas amigas que eu vi o filme inteiro. Aí tu vai ver o filme, não consegue ver o filme. Aí não consegue o quê? Não consegue dormir. Aí vai ficar com olheira. Pois é, triste. Pocotó, já que foi todo mundo dormir sozinha, gente. Só que a gente vê aquele filme que eu queria chamado Três. Que medo aqui, vamos ver. Ai, Pocotó, tô com medo. Não quero mais ver o filme. É porque o filme é um filme. Pocotó... 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 E você não tem saída. Sai, titia. Mamãe! Vem filme de terror mesmo pra tu ver como a tua olhada vai ficar. Vai ficar funda, vai ficar roxa, vai ficar parecendo uma cova. Contestação, gente. Contestar lá. Jogar videogame. Vem TV. Assis Netflix de boas. De repente, seu cérebro quer inventar que tem fantasma. Quer inventar que a tua casa é assombrada. Quer inventar que o bicho fala. O bicho não fala. Tu fala porque eu tô. Viu como eu falo? Ou será que passa alguma coisa atrás do sofá? Será que é verdade? Não, não é verdade. Que frio, nossa. Esse graço tá passando coisa atrás de mim. Tudo coisa na minha cabeça. Gente, tudo bem. Quando tá lá dormindo de boa, esse teu cérebro quer falar o quê? Acorda que tu vai beber água. Só que não quer beber água. Por que tu não quer beber água? Porque você tá com medo, né? Porque você vai abrir a geladeira e vai aparecer o quê? Um fantasma? Vai aparecer um fantasma. Mas a cadeira vai flutuar e lá tem você. Fuma hidroso, não tem medo de nada, não. Não tem, produção? Não tem. Não tem medo. Não tem. Nossa. Fuma hidroso ligado. Vou pro quarto. Vou beber uma água. Mas tô com medo. Mas tô com mais rígido que medo. Fuma hidroso ligado. Fuma hidroso ligado. Com vontade, mamãe! Até que dia de chuva que você quer ficar em casa Quer ficar na cama Quer ver Netflix, quer ver TV Mas não dá Porque tá trovejando Tá caindo raio Tá estivendo pacas lá fora É isso, nem dá medo, né? Nem dá Mas essa chuva aqui não para Só me voltava Mãe, você ouviu esse trovão? Vem pra cá, mãe Nada de comida Mãe, mãe, mãe! Não foi Então, gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, bote aqui nos comentários Mais sugestões de vídeos assim Que eu posso trazer bastante para o canal E para eu saber que vocês gostaram Vocês tem que deixar aqui nos comentários E caprichar no like, ok? Ó, se inscreve no canal O botãozinho vermelho não custa nada Não se inscrever, tá bom? E outra coisa Outra coisa Lembra daquela promessa que eu fiz No vídeo de muito tempo Que se eu batesse mil inscritos Eu ia fazer Se você quer assistir O link vai estar aqui, ó Na descrição Então você tem que ver o vídeo Pra saber o que eu falei, beleza? Então, um beijão Não me esquece de seguir nas redes sociais Tchau, tchau